Em relação aos tumores ósseos primários, então, a grande maioria deles é benigno, né? Mas a verdadeira incidência desses tumores é desconhecido, porque muitos deles são assintomáticos e descobertos incidentalmente. E a imagem, ela tem um papel crucial para determinar o manejo desses tumores, né? Bom, a classificação da OMS, ela vai ser mais bem abordada ao longo do curso do germe. São essas aqui as classificações que a gente tem, mas eu vou focar aqui, como o título proposto da aula, um The Good, the Bad and the Ugly, né? Então, em linhas gerais, quando a gente fala em The Good, a gente está falando de uma aparência boa, um comportamento, um desfecho bom. O Bad é aquele com aparência boa ou ruim, um comportamento ou desfecho ruim. The Ugly é aquele que tem uma aparência ruim, mas um comportamento ou desfecho, na verdade, bom. E lembrar que um mesmo tumor, ele pode ter as diferentes apresentações. Bom, então aqui, eu vou colocar acima sempre a classificação desse tumor, e aqui abaixo, o The Good, the Bad and the Ugly, aqui no canto do slide, né? Então, a gente vai abordar esses aqui. Então, falando primeiramente do engondroma, ele é um tumor intramedular de cartilagem.